Olá mais uma vez, eu queria falar um pouquinho aqui, eu vou passar a aula, vamos falar sobre os princípios fundamentais, porque eu vou falar no princípio dos princípios fundamentais, né, e o resultado de todos. Então, os princípios têm que mais reduzir, mais valorizar os princípios que a gente tem aqui, e dar uma olhadinha na curtida também para os princípios. O profissional de enfermagem, que participa com um integrante da equipe de equipe de enfermagem, a goma, as escrituras, com um integrante da equipe de enfermagem, que participa com um integrante fundamental e grande, ou seja, infiltra o meu cheiro, a universalidade e essas são os serviços de sabores, de educação de saúde, de saúde, de saúde e saúde, evolutividade, preservação da alma, a natureza, participação da comunidade, hierarquização e descentralização, que é uma mensagem que você recebe também. Isso é uma sensação de mentalidade. Então, a mentalidade, moralidade, mentalidade, atividade, etc. Os critérios que você recebe, e tal, com esse tipo de tecnologia. E o profissional de enfermagem, é que você está agitando. Isso é verdade. Não 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 é verdade. Isso é verdade. O código de ética, de liminar os frutos. A determinar os direitos humanos em causa da sua vida. O profissional de enfermagem entre os estudantes e os estudantes. Então, você tem muito como a gente já falou, né? Como ação, o seu humano, a proporção do seu humano na sua interioridade. Você tem muito como o princípio de na prática. Olha só o princípio da entidade. Tá bom? Vamos lá. É verdadeiramente. Isso é uma sensibilidade. terminado. Muito mais umOTH. Promferação dos profissionais. ASSORRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSJRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSurgical Muito distância, e mais de uma coisa. Mesmo na sua casa, lá atrás de mim, para eu te chamar a atenção, tá bom? Que acontece hoje, aí está bem. Tem direito de tirar a vida. Tá bom? E a responsabilidade dos bebês. Nossa responsabilidade, do nosso dever, ok? E repartir sempre entendendo, sem discriminação de uma forma que a gente não tem de olhar com outro lado para a pessoa. E repartir sempre entendendo, sem discriminação de uma forma que a gente não tem de olhar com outro lado para a pessoa. E repartir sempre entendendo, que na sua vida, 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 na sua vida. As proibições, que me dão de momento que eu coloquei a vida muito bem. Porque falam de responsabilidades em viver vários subprófitos. A família, o alimento de uma família, o... Estudir... A relação ao trabalho da legislação dos negadores... A relação ao trabalho da legislação internada... Um estudo... A responsabilidade dos bebês... E os sonhos... Os coibições... Não é grafo de tempo de enfermagem quaisquer situação que ele precisa um Foster pocketbeiro que ele descer tem... Não é? Quando eu trabalho aqui, é fácil ele. Não é fácil, tem sempre ser enfermagem... Em qualquer situação... O edismo. O método é o que fazes, assim, né? A lei é o médio. O método é fazer esse período de graça. A lei é o que ela fazes, né? A lei é o que vai mais uma parte da pessoa que vai fazer. Tá bom? A gente vai fazer a specificidade do graça. Então, eu queria representar ações em penalidade. O artigo 5º texto considera a administração ética, a ação, a omissão, a convivência, que significa a decoledência, a equilíbrio, a equilíbrio, a equilíbrio, a equilíbrio profissional. Olha, eu não queria sobreviver em algumas coisas que eu posso explicar, por mim, em alguma situação, em alguma terminabilidade, mas eu nunca fiz. Daquilo que eu fiz, uma defesa de educação, multa, censura, suspensão do exercício profissional, captação do direito ao exercício profissional, olha a ação, muito comigo. Então, nas causas do quadro, com a gente panela, que eu já recomendo mais. Eu esqueci que o nosso bebê, o nosso bebê, o meu poder de vida, a vida que a gente também tem que cumprir isso. Então, aqui eu vou, vou fazer, vou montar o modo, vou dar alguma coisa aqui. Na advertência verbal. Na advertência verbal, olha só o que é que você tem a atenção. Isso é muito importante, mas também o que eu assisto. A advertência verbal, consiclular de uma restação, entre as pessoas, entre as pessoas, de forma, mesmo em barco, de peso, eu fico alguma coisa. Aí a pessoa vem, leva, dá um lugar em um lado, aí tivera registrado no tronco, lá dentro do troncoário, e vai ter que ter duas, duas personagens. É chato, está lá registrado lá no troncoário, que o seu nome diz, ele foi, ele não é direto, e aí ainda vai ter duas personagens que decidiram. A multa, a multa, quando mexe no nosso corpo, é uma coisa muito chata no tronco. Sabemos que, normalmente, há uma amigadinha, que a gente tem que cuidar de 40 anos. Nós somos um trabalho que a gente trabalha nele. E a gente tem que cuidar de 40 anos. Aí a multa é, A gente tem que cuidar de alguma coisa. Um pouco mais, digamos um pouco mais, A sua função é pagar. A obrigação de pagar, de uma a dez, de um valor da unidade. e a emenda é que o ano está hoje e vitou no arco dos mandamentos, ou seja, e eu não sei falar que a rua é um pastor, essas pastoras, que são uma multa, quando eu falo multa, muitos membros de beijo, Então, a diversão cerebral, lembrando, nós temos a doada sensual, que tem duas pessoas. A monta, de um a bem, exige o valor da unidade. Censura. Censura vai ser o quê? Consiste em dificuldades utilizadas. É um pouco mais complicado. Porque a censura que surge entre então, que era liberada nas purasções, que era do conteúdo, é geral. É geralmente. É geral. Mas a resultado, que eu não me digo, é que você trabalha, é que você tem vinho, é que você tem vinho, uma grande circulação de motivos que ocorrem. Não podem ser todos os valores de. Pouam, eu estava sempre insumindo na nossa sala, eu estava presente, eu estava 환 litjando, Entendeu? Já está reservado lá. Suspensão. Suspensão. Já que dá uma suspensão livre, você vai sair ao 21 dias que você vai ser proibido de que você fez a sua profissão em mais ou menos 90 dias, na cortina de 29 dias que você já foi alcançada. Então, agora há 90 dias que você vai virar a suspensão, a prevenção de exercício. Então, além dos 90 dias que você não vai ter perdido a sua profissão, vai ser também levado nas publicações oficinais do pop-time do volume. Isso aí. É muito importante falar pelos resultados internados, nas publicações que você conversou no tempo. A ataca também. E a desculpa, né? A ataca também. E a desculpa, né? É a perdida de seu viver. E você simplesmente não terá realizado o mesmo. A sua função não poderá na dor em si. E você tem uma... E você tem que ter que poder em alguma situação, não ter desculpas e apreviado. Então, a gente tem que ter um maior cuidado com isso, tá bom? E no artigo 119, sobre as penalidades referentes às quais nós falamos, direcência verbal, nudo, consura, suspensão e acasação. Deixa eu só falar para vocês. A penalidade, a advertência de direcência verbal, nudo, consura e suspensão, ela pode ser pelo conselho regional e comunitário. Já, a captação do direito do serviço profissional, portanto, há diferente do, tá bom? Regional, diversidade verbal, nudo, consura e suspensão. E a captação da humanidade. O que você não pode me dizer? Tá bom? Tá bom? Responsabilidade civil, né? A legislação da humanidade, a responsabilidade civil, que é o comportamento do lodo, do conflito, do agente contador do dano. Dolor, do fome. O Código Civil, no artigo 166, define o ato entre os responde que aquele que for ação ou missão voluntária, tem um mínimo de que ação ou proteger a pessoa, tem um mínimo de que a pessoa pode ser humana, e uma violência que a pessoa, tem como se transformar, tem como se transformar, tem como se transformar. tá bom? E eu ia falar aqui um pouco, então, que o foco, eu coloquei uma coisa do meu, assim, também, que eu vou aliviar um pouco, mas irei falar para vocês, que o foco, praticado sem pensão, que o agente não se move em nenhum assunto do foco. A pessoa chegou em alta velocidade, vai entrar com a cabeça do, vai entrar com a cabeça do, vai entrar com a pessoa. Crime doloroso. Crime doloroso, é o estado com a intenção do que a gente quer ou assume por vida. Então, eu vou fazer a pergunta que eu vou ter que entender o que o foco e o doloroso, está bom? Uma vez, vou estar em lá para me dizer o mesmo. Você excessive, então, tem tinham milhões de pessoas e de você que está me ajudando que eu o meu trabalho. A negligencia. Como Passou, a negligencia. Uma negligencia que euanderi os 32 países, constitui uma inalação de violência imensa atividade diferente aos intervios de ocupação de omissão, ou seja, a falta de atenção, a falta de atenção. Vamos nos dar um exemplo. Outro caso, curativo de alianos, que é o estado, que é o estado, que é o estado e o apoio da solidariedade em um estado bem crítico, que seja até desnecronzado, daí foi evidente, não é? Outro exemplo, esse é o camote na perda, que é o que você percebeu, não é? Então, a filhão ficou, ficou na morte, então é evidente, tá bom? Então, a influência caracteriza pela conduta coletiva, a atitude não justificada, a saudável, tem a perdida a perda, a perda, as pessoas, embora logo, que é um dos filhos do dinheiro, que é um dos filhos do medicamento, que é um dos medicamentos que não pode ser feito, tem unha de cumprimento que não tem um dos filhos, Cândido, que tem que praticar em um determinado e o horário do dia. Então, a gente vai falar muito sobre a prece, que faz um medicamento desistado, ou então deixa de administrar o medicamento do horário. A gente vê todos os estudados, tá bom? Aí, feliz, ok. Consente que na falta de conhecimento, a gente tem a análise de emoção, e por isso, eu entendo que a gente não tem conhecimento, e é para sempre, de onde fazer a vida realiza, e isso é muito bom. E, de onde? Uma vacina, uma vacina, sabemos que tem algumas vacinas que atriam na região vascular lateral da Cuxa, ou no dia, assim. E, digamos, essa vacina tem que ser administrada no vascular lateral da Cuxa, e não se for, não se for, não se for, não se for, não se for. Então, inteligência, 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 inteligência. Isso tem algumas penalidades, algumas infrações, e nós devemos ter cuidado, máximo de cuidado, quando a gente pode mostrar o medicamento, olhar, a gente não entende a questão do médico, que a gente não entende só Jesus Natal também, mas, se a gente não quer entender, pede para outra pessoa, conferir, se a outra pessoa não tiver, não souber, vai para o médico, para ele dizer qual é aquele medicamento, que a gente tem um médico, que a gente tem um medicamento, que o médico tem um médico, que é um médico, é um médico, é um médico americano, é um médico americano, principalmente medicamentos, que é médico diplomático, e é um médico americano. Em todos os cuidados, a gente tem que ter um paciente, com médico medicamento, com medicamentos, com medicamentos, tá bom? O Código Penal, o objetivo é de quê? Se tem que esse Código Penal? É proteger, né? A incomunidade da pessoa humana, capturarem os crimes da vida, nos tratos, se ele fez, se ele fez, se ele fez, pode ser ético, é diferente, onde lá no artigo, sempre que você refere-se, responde a perigo, a vida ou a saúde de pessoas, sobre sua autoridade guarda ou vigilância, a racismo de educação, ensino, tratamento ou custódio, privando-a de alimentação, cuidados dos sintáticos, constitui crime. São os seus filhos, tá bom? Quando nós, vocês começarem a medir a dia, não, mas não diz que nada, né? Para estudar eles. E quando vocês forem trabalhar, né? Podem trabalhar, aprender os seus deveres de trabalhar, né? Temos que ter dificuldade, né? Esse é o código penal, né? No livro, né? Temos que ter dificuldade. Então, essa aula foi excelente, né? Os críticos, um e a final, estudem a sua atividade. Eu quero ver este, eu e lá no livro, o 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 livro. O livro, 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 o livro.